Mais ocorrência registrada no plantão policial aqui no nosso estado, Ana? Porque os policiais do DOF, né? O DOF é o Departamento de Operações de Fronteira. Eles apreenderam 155 quilos de maconha, mais 10 quilos de skank. Esses 165 quilos das drogas foram abandonados em meio à vegetação às margens da rodovia MS-040. Militares estavam ali em patrulhamento ostensivo, Ana, no município de Brasilândia, quando foram informados sobre uma intensa movimentação de veículos e pessoas na região. Isso chamou a atenção da comunidade, porque nesse local aí não se tinha essa movimentação. Então, para você ver aí o trabalho da população fazendo essas denúncias, né? E aí a equipe do DOF saiu aí em diligência e solicitou apoio a uma equipe do CANIL, do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Transagôs, e durante buscas localizou-se a droga escondida em meio à vegetação. Nenhuma pessoa foi identificada como responsável de todo esse ilícito aí. Essa ocorrência foi registrada, entregue na Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia. E essa ação envolveu aí os policiais do DOF, né? Aconteceu dentro da Operação Horus. A Operação Horus, né, que é uma operação aí parceira da Secretaria de Estado e Justiça, portanto, tá aí uma grande apreensão também de entorpecentes na cidade de Brasilândia, né, com o apoio aí da polícia, né, da Polícia Militar, do 2º Canil, e também do Departamento de Fronteiras, a DOF. Ana Cristina.